Notícias do momento, mais uma notícia envolvendo um político. O atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, está sendo acusado de beneficiar igrejas. Na semana passada, a justiça acatou denúncia do Ministério Público e tornou Crivella réu por suposto crime de improbidade administrativa. Se for considerado culpado, ele poderá ter seus direitos políticos suspensos. Trata-se de uma decisão do juízo da sétima vara da Fazenda Pública da capital a respeito de uma ação movida em julho pelo Ministério Público. Em uma reunião com líderes evangélicos na sede do governo, Crivella teria oferecido auxílio em cirurgias de cataratas e varizes para fiéis e assistência a pastores que tivessem problemas de IPTU em seus templos. Na ocasião, Crivella também teria exaltado o pré-candidato a deputado federal pelo PRB, Rubens Teixeira. Em julho, a sétima vara da Fazenda Pública da capital proibiu, em caráter liminar, que Crivella ou outros servidores públicos municipais privilegiassem determinadas categorias ou utilizassem a máquina pública para benefício pessoal ou de grupos religiosos. A assessoria de Crivella disse que a decisão configura um rito processual comum, que será respondido no prazo legal. Informou também que o prefeito recebeu com tranquilidade a notícia e tem a convicção de que a justiça só vai comprovar mais um equívoco jornalístico. Legenda Adriana Zanotto